Em tempos de pandemia, manter a higienização correta dos ambientes também é uma forma de se prevenir. O álcool é bastante recomendado, mas existem outros produtos que também são eficientes. Limpar superfícies e objetos de uso geral é indispensável em tempos de pandemia para evitar a propagação dos vírus. É importante que as pessoas fiquem atentas aonde você coloca várias vezes as mãos. Você e alguém da sua família, do seu serviço, deve se cuidar basicamente nesses locais. Sejam eles interruptores de iluminação, controles remoto, teclados de computador ou telefone, celular. Esses são os locais onde nós devemos ter atenção especial quando for fazer algum tipo de higienização. O importante nesses locais seria que você fizesse a higienização mais de uma vez ao dia, de acordo com o fluxo de contato que você tem. Num escritório como o nosso, por exemplo, nós higienizamos três vezes ao dia, principalmente maçanetas e locais onde várias pessoas têm acesso. Se só tem você numa baia de trabalho, a exigência é um pouco menor, você deve desinfetá-la ao menos uma vez ao dia. Para este tipo de limpeza, o álcool é o produto que tem sido mais utilizado, mas não é o único indicado. Alexandre, que é especialista em limpeza, lembra que desinfetantes de uso geral são tão eficientes quanto o álcool 70 e também esclarece sobre outros produtos. A água sanitária não deixa de ser um desinfetante à base de hipoclorito de sódio. Então, o famoso cloro, que é o que as prefeituras têm usado para fazer a desinfecção de ambientes públicos. Você pode usar na sua casa, mas recomendando não usá-los em equipamentos elétricos, porque a água sanitária, o cloro, ele é relativamente... ele enferruja, então ele é oxidante. Deixa a água sanitária para o piso, para o vaso, para as paredes e ambiente onde você tem os contatos de interruptores, mesas e etc., você usa um desinfetante à base de quaternário de amônia ou um desinfetante de uso geral. Detergente é legal também, é onde você pode fazer a lavagem. Você vai passar o produto e vai poder passar um pano para remover o excesso. A dica é sempre higienizar primeiro as mãos e depois os objetos. Com a casa e o ambiente de trabalho limpos, é hora de se lembrar dos veículos, que também precisam estar corretamente higienizados. Neste caso, a gente também pode fazer uso do álcool 70, Alexandre? Sim, nas duas formas, seja ela em gel ou líquido. O que você orienta? Normalmente, a gente tem que ficar atento aonde a gente põe as mãos, que nossas mãos são o veículo transmissor. Então, nós pegamos o álcool em gel, já higienizamos a mão antes de entrar no carro. E antes, faz a higienização devida das mãos e passa as suas próprias mãos aonde normalmente você tem acesso a elas. Seja no volante, seja no câmbio ou até mesmo no freio de mão. Tá certo. E o álcool não corre o risco de manchar? Ele só mancha em grande excesso. Como você está passando uma quantidade pequena, a volatilização dele é muito rápida. Não dá tempo dele entrar em contato a ponto de estragar a superfície. Neste caso, não tem risco de manchar e vai estar bem higienizado? Bem higienizado. E fazer isso todas as vezes que for entrar no veículo? Eu recomendo que você faça isso para fazer com que o seu carro seja um ambiente limpo. O ideal, segundo o Alexandre, é que esta higienização seja simples e eficiente para manter a constância sem criar pânico. O que a gente tem observado em alguns relatos de clientes até, é que as pessoas lavam a casa duas vezes por dia, três vezes por dia, do teto ao piso. Isso para um fabricante de produtos de limpeza é muito bacana. Em termos de eficiência, ela é questionável, porque o vírus não vai chegar no teto. Não tem como ele subir uma parede. É importante que você tenha uma boa higienização da sua casa, mas sem exageros. Um pano no piso com desinfetante é o suficiente e cuidando sempre dessas áreas de maior contato manual. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.